CULTURA LIVRE 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 o Bruno conheceu o Ana, depois a Ana conheceu o Rafa, também o Bruno, depois eu cheguei um pouco por último, talvez, não é, Rafa? Enfim, a gente se conheceu, e a partir de uma ideia do Rafa, de se apropriar desse grupo e usar ele para trabalhar canções que, a princípio, ele havia composto e estava pretendendo compor dali por diante, e foi o que fizemos, não é isso? Exatamente, me lembro como se fosse ontem, meu Gil, nós em volta da fogueira, lá em Santa Tereza, naquele quintal, dos nossos amigos, Rips, Acauã e toda a turma maravilhosa. Show do seu Pires, não era? Teve show, tinham situações, a gente se cruzava, eram milhões de bandas, tinha o binário, e aí a gente ficou levando o som esse dia, e aí você botou pilha para a gente usar umas músicas. Exatamente. E a coisa foi ganhando corpo, a gente ouve uma seleção natural de milhões de encontros, milhões de amigos chegaram e tiveram milhões de apresentações em situações diferentes. A gente fazia umas festas e fazia os shows dentro da festa, a gente pegava a casa de alguém, chamava um monte de amigo, então era sempre um sucesso, porque era sempre um clima muito bom, a gente até tem dificuldade, às vezes, de tocar numa situação que não tem um clima descontraído, assim, qualquer, assim. Cadê aquelas pessoas? E a primeira festa, o primeiro show que o Tonno fez, nesse contexto, eram três ou quatro cantoras, eram uma... E aí, festa, aquele negócio, o show não tinha hora para começar, também não tinha hora para terminar, e, na verdade, estava uma loucura que a Ana foi embora. E, quando o show começou, era a única das cantoras que não estavam presentes. Era ela. Era ela. E aí, por isso, ela ficou na banda. Cadê aquela que saiu? Ai, vamos chamar ela. Essa, sim. E como é que é o espaço para a música brasileira, para a música no Rio? É mais difícil, né? São as festas. São as festas. É, o Rio é pior do que ele. É, assim, houveram momentos muito mais difíceis, eu acho. Eu, que sou músico desde 1989. Pior que é mais ou menos isso. Então, tive uma porrada de banda e eu achava mais difícil. E agora, tem espaços bem bacanas acontecendo. Assim, a Audio Rebel e a Comuna. Hoje em dia não rola mais música ao vivo na Comuna, mas tem sempre situações, encontros. Possibilitam encontros e situações e eventos e festas. Enfim, poderia citar vários lugares. Eu imagino que hoje esteja... Vários lugares? Esteja mais florida até a cena, assim. Agora, a dificuldade é muito grande. A gente tem que se desdobrar. Tanto que o tono inventava situações, criava situações para se apresentarem. Então, vamos ao mais uma. A primeira do bônus, qual que é? Samba do Blackberry. Essa música aí que fala da tecnologia que nos invade por todos os poros, para o bem e para o mal. E eu gostaria de começar essa canção dizendo que todo e qualquer aparelho um dia se tornará obsoleto. E aí Se inscreva no canal 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 Ficou mais calmo Possibilitou a introspecção mística Entre aquele casal Uma série de superficialidades Se romperam e foram embora naquele momento E uma fresta surgiu E naquela fresta A harmonia floresceu E aquele casal se amou Foi possível ali uma troca sem interferência Um momento natural Mas como tudo que é bom dura pouco Em certo momento O telefone tocou novamente E tudo voltou a ser como era normal Vamos lá, neurose Ela me trocará por um Blackberry Ela me trocará por um Blackberry Blackberry Ela me trocará por um Blackberry Ela me trocará por um Salve Neymar do Flores Ela me trocará por um Blackberry Jaira rastal Jaira rastal Jaira rastal Jaira rastal samba do Blackberry aqui no Cultura Livre o Ney Mato Grosso gravou essa música também, né? vocês estão gravados estão gravados por aí, né? danados você ainda não viu nada isso é só o começo, me aguarde a Fernanda Lawrence está aqui falando, cantando loucamente gente, é sensibilidade demais olha só fala pra ela que não está esgotado foi ela que me perguntou eu disse que não conseguiu comprar, que estava esgotado mas eu ouvi dizer Fernanda, que não esgotou não esgotou, então ingresso pro show do Tono hoje, no dia da gravação do programa que é dia 11 de junho de 2015 tem show amanhã em São Paulo então pra esse show ainda tem ingresso Fernanda tem aqui, vamos lá uma pergunta da Karen, pro Bem você já deve ter respondido bastante essa pergunta eu acho já sei qual é posso fazer a pergunta? pode Bem, como é que é ser filho do Gilberto Gil? é, ela foi geralmente ela falou geralmente os filhos de grandes artistas dizem que se incomodam em sempre relacionarem o seu trabalho ao de seus pais como é isso pra você, Bem? e qual a relação da influência familiar para todos da banda? é... uma influência familiar tem uma importância estrutural muito muito grande no fato de eu ser filho do Gil porque o Gil tem um estúdio e esse estúdio foi bastante utilizado pelo Tono se não fosse esse estúdio a gente provavelmente não teria conseguido fazer as gravações da maneira como a gente queria e os ensaios enfim, é um QG é um laboratório para a banda muito importante e eu acho que a interferência ou a relação familiar que mais influencia no caso do Tono é essa todos ouviram muitas coisas do meu pai faz parte da formação musical deles todos de todo mundo e a outra pergunta que eu acho que é a pergunta mais esquisita que sempre fazem que eu não sei se é num sentido comparativo as pessoas querem não sei quer comparar o samba do Blackberry com aquele abraço não, mas tem gente mas tem filhos que não gostam sei lá eu não conheço nenhum eu não conheço nenhum eu vejo eu vejo se eu chegar para o Moreno e falar Moreno acho que o Coisa Boa tem o QG de Araçá Azul sabe ele vai ele vai falar tem na época do Araçá eu estava ali acho que no caso do Davi também Davi aquela guitarra que você toca guitarra do seu pai não sei o que é engraçado eu acho isso engraçado eu acho que essa curiosidade existe porque essa pergunta acontece com frequência mas você vai comparar assim você vai se quiser fazer isso faça isso que eu estou falando ouça aquele abraço ouça o samba do Blackberry ouça coisa boa na verdade mesmo sendo incomparável e completando apenas eu acho que figuras como o Gilberto Gil abriram precedentes eles abriram portas dentro da pesquisa de linguagem de cruzamento de linguagens de música do mundo de culturas da qual nós nos usufruímos nós usufruímos desse cruzamento dessas dessas portas que figuras como o Gil abriram além dele emprestar um estúdio pra gente não mas é isso que eu falei a importância na formação musical de cada um é evidente é nítida mas eu digo de maneira direta de maneira direta isso sim usamos recursos disponibilizados por ele que sempre foi percussor ele montou nas nuvens que era um antigo estúdio em sociedade com Liminha produziu muita coisa ele sempre quis ter domínio sobre sua obra sobre os meios de gravação e a gente realmente usufruiu muito disso e foi importante pra que pudéssemos mixar o tono áudio que gravamos em Araras na casa dele também pra que pudéssemos produzir o tono pra que pudéssemos fazer o aquário mas essa coisa comparativa eu acho muito louca eu acho assim tem muito assunto pra gente debater dentro da música você falou enfim da estrutura do seu pai e tal mas pessoalmente a gente também acabou fazendo parceria e tal mas assim muito aos poucos foi no terceiro disco do tono que ele se aproximou um pouquinho bem devagar sabe ele não a gente não misturava e ele ficou bem de longe eu acho que eu que não sou filha de artista a quantidade de discos que você ouviu e como você deve ter um crescimento musical maravilhoso por causa dele eu trabalhei com pessoas incríveis eu toquei praticamente porque eu acompanho a gente a gente é colaborador também há uns 10 anos que eu venho trabalhando com ele produzi o último trabalho dele junto com o Moreno então assim pessoalmente eu tenho uma relação pra mim é fundamental se não fosse mas aí já é uma relação profissional coisas que eu aprendi que eu trago pro meu trabalho mas do que eu faço do que eu gero você querer algum tipo de exercer algum tipo de comparação eu acho meio esdrúxulo não acho que não isso comparações não são cabíveis em lugar nenhum existem situações em que o timbre da voz lembra muito o jeito porque é isso uma pessoa que foi gerada biologicamente pela outra que foi criada pela outra que foi assim como a gente puxa muitas coisas dos nossos pais isso é completamente normal natural e eu sou um privilegiado nesse sentido porque é uma loucura eu aprendi a tocar não com ele mas com um amigo dele por causa da loucura toda de vida dele mas as músicas dele eu sentei e falei pai aqui como é que é o negócio e foi uma coisa que não acabou até hoje então vamos fazer que nem meu pai faz meu pai faz isso aqui eu peguei essa mania faço isso no programa várias vezes quando eu estou feliz e ele sempre faz isso assistindo futebol pra pedir mais a próxima música música Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem pena de mim. Não, não. 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 Porque a gente nunca gravou. Eu tava em Portugal. E aí conheci essa música. Detestei, na primeira audição. E na segunda audição me apaixonei. E aí a gente fez um vídeo, To'no no Banheiro, da Clara Cavur. A gente fez um vídeo com essa música. Um amigo meu foi pra Lisboa e vi uma galera cantando na praça. Ele falou, po, vocês tão bombando. Eu vi uma galera cantando lá em Lisboa, essa música é muito famosa em Lisboa e não a nossa. Então, situações que surgem naturalmente. Vamos Missara? Vamos, vamos Eu cantava essa música toda errada Hoje eu tentei lembrar como eu cantava antes Mas eu não consegui lembrar, depois eu tento Cada pessoa canta de um jeito O Gil quando participa e canta essa Ele canta Missarra Em vez de Missara Eu acho que eu cantava Missalva talvez Vamos lá Eu era peixe naquela rede E a maré me parecia com sede Ficou olhando, contemplando o belo Abocanhando o inchado cogumelo Naquele instante, madeira seco Tremenda com carro no beco Que sarro, um jorro do seu soro Missara, que sarro Que sarro, um jorro do seu soro Missara, que sarro Eu era peixe naquela rede E a maré me parecia com sede Ficou olhando, contemplando o belo Abocanhando o inchado cogumelo Naquele instante, madeira seco Tremenda comlış Tremenda com carro no beco Tibarro, um jorro do seu soro Missara, que sarro Um jorro do seu soro Missara, que sarro Um jorro do seu soro Missara, que sarro Um jorro do seu soro Missara Eu era peixe E a mara em mim Vicia com sede Ficou olhando Contemplando o belo Apapalhando O chá do colomelo Naquele instante Nada era cedo Tomemando com o carro no pé E sarro Jorro no seu soro E sarro É o seu soro E sarro Jorro no seu soro E sarro E sarro no seu soro E sarro É soro E sarro E sarro É soro E sarro É soro E sarro É soro E sarro E sarro E sarro E sarro Quisara, quisar, sem, só, sem, só Quisara, quisar, sem, só, sem, só Quisara, quisar, sem, só, sem, só, sem, só Missara, aqui no Cultura Livre Eu fiquei de olho ali, vai que ele vai, né? Mais uma Tem uma pergunta do Fabrício, ele está falando Estava lendo sobre vocês no site e vi que vocês estudaram Astrologia, cinema, geografia Queria saber se essas experiências Influenciaram na música de vocês Quem estudou? Astrologia Geografia Cinema Musicoterapia Musicoterapia Você é formado musicoterapeuta? Não, você fugiu Ninguém é formado Quando chega no final No último período, na hora de se formar A gente sai fora Porque senão seria muito fácil Reduziria Oficializaria as coisas E a gente prefere deixar isso aí Eu fiz direito E larguei também Não sou formada Posso entrar já, né? Tem uma vaga pra mim E vai entrar então, gente Bom, queria agradecer muito Ah, tem uma pergunta pra Ana Antes de terminar só A música Ele Me Lê É verdade que você fez ela pro Caetano? É verdade Ela tem uma música É no segundo disco, né? É Ele Me Lê E... Quando eu descobri o e-mail dele E ele respondeu Começou a responder A gente começou a falar pelo e-mail Eu falei Ah, vou fazer uma música Chamada Ele Me Lê Aí ele gostou Falou Faz mesmo? Porque é palíndromo Você lê de trás pra frente É bonito Parece uma palavra Sei lá Nagô Aí a gente fez Uma vez eu mandei um e-mail Pro Caetano Também convidando ele Pra fazer uma cultura livre Ele respondeu Enfim, respondeu falando Aí eu contei Acho que pra alguém Alguém falou Ah, a Ana fez a música Ele Me Lê Você pode cantar essa música agora Que aí ele Me Lê Eu falei Ah, vou cantar essa música A partir de agora Aí eu falei Quando ela for lá Vou perguntar se é verdade Essa história Queria agradecer muito vocês Foi um prazer enorme Desde sempre Que eu quero que vocês venham E é tão difícil Mas foi o maior prazer Maior alegria Tem gente perguntando Se vocês têm planos Pra disco novo aqui A gente esse ano Vai lançar três discos Individuais Mas coletivos Porque também eles são colaborativos O disco da manhã Você já falou O disco da meia banda Da qual o Bruno é o Protagonista O porta-bandeira E o Rocha O Rocha que vai lançar Pirâmide Que já veio pra São Paulo Já 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 esteve por aqui, né? Já andei por aqui Já andou Tá andando Tá andando cada vez mais E a gente provavelmente Vai compilar Toda essa Energia Surgida através dessa amálgama Como o Rafa gosta de De Como o Malton Gosta de citar É, mas você se apropria Sim E a gente deve no início do ano que vem Começar a pensar Já tá começando a sobrar música Demais Então Tá na hora da gente começar Abrir os caderninhos Juntar E ver o que que tem E a gente também tá muito feliz De poder estar aqui Ah, de estar aqui Pois é Não só por você Pelo programa Mas por tudo que ele representa Pela qualidade que é oferecida Pra que realmente a gente consiga De uma maneira grandiosa Pois é Programas como esse São raros E é importante Enaltecer A presença e o trabalho De cada um aqui Ah não Toda a equipe A TV Cultura Por colocar isso no ar Por segurar a nossa onda E a todo mundo que tá trabalhando aqui É tudo muito bonito É tudo muito bem feito Tá todo mundo de parabéns A gente tá realmente feliz Vida longa O programa É Vida muito longa Obrigada Espero que tenha vida longa Vai ter Sonhador Sonâmbulo Pra encerrar Obrigada a todo mundo Que participou no chat Tá bom? Conta que essa é a música Que abre a nossa discografia Essa música é a primeira música Do nosso primeiro disco Sonhador Sonâmbulo E Pra ilustrar essa história Eu já fui sonâmbulo De verdade Eu fazia coisas e tal Por aí Uma vez eu Criança saí da casa Do meu coleguinha Onde eu tinha ido dormir Meu colega da escola saí E aí fui andando pra casa E de madrugada Subi a ladeira Toquei a campainha Minha mãe não entendeu nada Quatro da manhã Aquele menino descalço De coelho Com essa vacação Voltando pra casa Então Eu acho que Perigo menino Foi uma experiência muito bacana E essa música Eu vou dedicar a esse momento E a todos os sonâmbulos Eu sou um sonhador Sonâmbulo Eu sou um sonhador a ver Prefiro viver no meu sonho Invisto nas ações do prazer Eu sou um sonhador a ver Eu sou um sonhador a ver Prefiro viver no meu sonho Invisto nas ações do prazer No corpo eu crio um ambiente Na mente eu crio a minha flor Na mente eu crio a minha dor Que às vezes vem me acordar Na praça eu vejo o mundo inteiro No passo eu vejo caminhar Caminhar No poço eu vejo todo fundo Que o movimento faz trazer e levar Que o movimento faz trazer e levar Eu sou um sonhador Sonâmbulo Eu sou um sonhador a ver Prefiro viver no meu sonho Invisto nas ações do prazer Eu sou um sonhador Sonâmbulo Eu sou um sonhador a ver Prefiro viver no meu sonho Prefiro viver no meu sonho Invisto nas ações do prazer Eu sou um sonhador a ver 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 No corpo eu crio um ambiente Na mente eu crio a minha flor Na mente eu crio a minha dor Eu sou um sonhador a ver Que as vezes vem me acordar Na praça eu vejo o mundo inteiro O mundo inteiro No passo eu vejo caminhar Caminhar No poço eu vejo todo fundo Que o movimento faz trazer e levar Que o movimento faz trazer e levar Eu sou um sonhador Sonâmbulo Eu sou um sonhador a ver Prefiro viver no meu sonho Investo nas ações do prazer